Olá, todos e todas. Bem-vindos a mais um Concerto em Casa da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Concerto gravado totalmente em casa. Hoje apresentaremos o primeiro movimento da Sinfonia Italiana de Mendelssohn. Esse título italiana, devido ao fato de Mendelssohn ter visitado a Itália aos 20 anos de idade, se deparou com um povo fantástico, um povo cheio de vivacidade, ficou encantado também com sua arte e sua cultura. Espero que todos gostem desse nosso concerto. Tenham um excelente concerto em casa. Itália aos 20 anos de idade, 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 Amém. 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 Amém.